O que tá acontecendo? Cada vez que eu me levanto pra falar com uma amiga e volto pra mesa, tenho a impressão de que meu uísque tá mais vazio? Manera, Vera! Já é a sua terceira dose! E nessa porcaria de festa de formatura de pão duro, a birita é paga! Espenha, você me acha com cara de otária? Vocês estão bebendo meu uísque! Nós dois? Não! Vocês três! Foram eles, Vera! Eu não bebo! Eu sei, eu só queria obter essa informação! Lipo, seu burro! Traíra! Desculpe, galera! Vinte e cinco cada dose e eu não cheguei a tomar uma! Vocês vão pagar! É a nossa palavra contra a dele! Você tem prova documental? Eu vi um bêbado rodeando a mesa várias vezes! É, a gente tava distraído, mas se soubesse o que ele iria fazer, teria filmado no celular! É verdade, Lipo? Vera, é bem... eu... é... 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 Tá, tem outras maneiras de me divertir numa festa! Vamos lá, Lipinho! Me leva pra uma cabine do banheiro masculino! Hã? Hã? É... É... É a cabine do lado! E ainda vai ter um vídeo valioso nas mãos! No mínimo a gente bebe o resto da noite antes de apagar! Tem efeito! Mais pra dentro... Psss, abriu a porta! Gente, não acredito nisso! É a Vera! Gente, não acredito nisso! Ouviu uns gritinhos de prazer? Eram espinha e fimose trancados na cabine do banheiro, ó! Vê se pode! Hã? Apaga! Ainda falta um uísque, esqueceu? Ah, legal! Tá feliz agora? Não, eu pensei bem! Acho que o Lipo merece um refri, porque foi usado, coitado! Claro! Mas refri aqui é de graça! Cala a boca! É, pensando bem, eu aceito outro uísque!